A família do José Rosinaldo comunicou o desaparecimento do homem no início deste mês. A vítima trabalhava numa usina de cana-de-açúcar aqui da região sudoeste. Decidiu sair para ir numa festa. Lá, não tinha condução para retornar para casa, mas nada que dois conhecidos não possam resolver. Eles deram carona para o José. O que ele não sabia é que estava indo de encontro com a morte. No carro, o José percebeu que a dupla de amigos, Mauro e Alisson, não tinham nada de bondosos. Que eles só tinham ganhado uma carona porque Mauro, o condutor do veículo, já suspeitava que ele e José tinham em comum a mesma mulher. Começa uma discussão. O caminho é desviado. José é morto, degolado, o corpo incendiado e jogado neste canavial. Esse condutor do veículo deu uma rasteira na vítima, a qual veio cair de joelhos ao chão. Em seguida, ela pegou ele pelos cabelos e cortou o pescoço na parte da frente, utilizando-se de um canivete. Após cortar o pescoço da vítima, ele arrastou ela até o canavial, retornou ao veículo, pegou duas garrafas de bebida alcoólica, de pinga, aguardente, e jogou na vítima e, posteriormente, atuou fogo nessa pessoa. Depois, os dois retornaram no veículo e tentaram sair do local, porém, não conseguiram sair de forma imediata porque o veículo ficou atolado, sendo que eles ficaram durante a madrugada e depois retornaram para a cidade de Maurilândia. De acordo com o delegado, a mulher suposta pivô do triângulo amoroso foi ouvida. Ela nega envolvimento com a vítima. Ela falou que realmente teve um relacionamento com um dos investigados, porém, negou que tinha relacionamento com a vítima. Mas, segundo informações que nós temos, há, sim, a possibilidade dela ter relacionamento com os dois envolvidos, ou seja, com a vítima e com um dos investigados. Os homens foram presos com a colaboração de testemunhas. Eles vão responder por homicídio qualificado.